Bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece eu chamo Alcina da Mata e hoje eu vim mostrar um pouco do meu vlog da viagem que eu tive para Maputo então, no dia anterior eu estava arrumando a minha mala, praticamente uma mala vazia mas já arrumei muita roupa aí por acaso, um pedaço é grandona dia seguinte dei umas voltas pela cidade, na verdade não era uma volta estava tratando os documentos muito sérios, enfim, depois disso fui dar um passeio com o meu namorado, tomamos um sorvete para arrefecer o dia, porque estava muito quente, que ele manchava fazendo muito calor mesmo, então, depois disso, já estava na minha hora de embarque, chegamos no aeroporto, já estava na minha hora de ir embora então, estava muito ansiosa, mas enfim, a vida é que segue eu pensei que a minha viagem seria mil maravilhas, mas não foi então, eu já estava aqui dentro do avião, toda plena, fingindo demência, e quis mostrar um pouco dessa paisagem linda maravilhosa que Deus criou, infelizmente vocês não estavam lá, mas estava muito lindo mesmo, e isso para vocês verem a maravilha que ele faz, mas enfim então, eu toda cansadinha, tipo, bem cansada, sem planos, sem nada, porque ficar sentada muito tempo é cansativo, eu fico a mostrar para vocês aqui o seu, para vocês verem como o seu é maravilhoso, como Deus é maravilhoso, como ele faz os desenhos super lindos e, ah, eu estava ali a me maravilhar dessa paisagem, maravilhosa então, para começar, não sou obrigada a nada, quis gravar isso porque eu gostei e eu amo paisagem então, o meu voo tinha praticamente duas escalas e ia para a beira, da beira ia para Maguto só que nós acabamos por chegar em Tete então, nós ateramos no aeroporto de Tete, saiu de Kelmane a Tete quando chegamos a Tete, meio que, ah, o avião aterou e não nos mandaram dizer, disseram que todos que vão a Maguto permanecerem dentro do avião então, foi uma viagem super cansativa, praticamente de Kelmane a Tete acho que foi uns 40 minutos, 40 assim mais ou menos, né? Não sei os minutos exatos decidi mostrar para vocês aqui a pista de Tete eu não conheço Tete, nunca fui a Tete e também acredito que não gostaria de ir a Tete porque dizem que faz muito calor e praticamente também estava um calor dos infernos em todos os sítios e até no avião também estava um calor dos infernos mas, enfim, a vida que segue temos que suportar é assim, cada um sente calor com os seus pecados, como dizem então, aquele lá na ponta é o aeroporto de Tete não é muito grande mas, ah, é muito nice eu gostei de ver e, ah, é isso então, chegamos e, praticamente, estava meio que quando o avião parou eles disseram que era para nos esperarmos nos esperamos e eu já estava super cansada com vontade de ir embora porque eu já estava abatida da cabeça já estava terrível da cabeça mas, enfim era só o começo da viagem então, nos mandaram esperar eu esperei entraram outros passageiros e agora estava na hora de decolar para a beira ai, que viagem cansativa mas, enfim, a vida que segue então, nós saímos de Tete fomos para a beira e a melhor parte foi que eles deram um lanchinho e, ah, por acaso o lanchinho estava muito bom foram umas antes de frango que eu pedi e estava bom mas, então, só para vocês verem o quanto cansada eu estava eu tive que fazer um vídeo para vocês perceberem que eu estava meio mesmo cansada estávamos quase a chegar na beira e esse é um pouco da paisagem da beira e eu achei que tinha muitas casas então, chegamos no aeroporto de beira e, ah, era bem pequeno, né? não foi o que eu esperava mas, enfim, nossa viagem tipo, praticamente chegamos 17 não, 17 sim, 17 horas e nossa viagem era 19 como não podia faltar eu tinha que tirar uma foto no espelho só para mostrar que eu estava lá então, esse é o aeroporto da beira tinha um meio que acho que um restaurante lá dentro depois tinha umas e, ah, um sítio que estava a vender umas coisas interessantes enfim eu decidi gravar para vocês já que vendiam pulseiras de bolsas dentro do aeroporto e, como ainda tinha muito tempo tinha muita coisa por fazer eu não tinha para onde ir eu fiquei sentada no aeroporto tentei procurar um táxi mas não encontrei nenhum porque já tinham saído todos então, na hora que eu decidi querer sair já não tinha nenhum então, já eram 17 horas não, 17 não já eram 18 horas e eu, como fui procurar táxi voltei para o aeroporto porque não encontrei e decidi ficar por ali se não ia perder o voo então, depois eu voltei para o aeroporto como também tinha que tirar uma foto no porto do sol que não consegui tirar porque estava sozinha foi uma complicação complicada complicadamente enfim pessoal, foi isso então, eu vou entrar aqui no aeroporto só para ver mais ou menos o que está acontecendo lá ainda era muito cedo eram 18 horas e 50 ainda nem eram 19 horas tipo foi muito tempo praticamente 3 horas de espera num sítio onde eu não conhecia porto e essa é a entrada como eu disse espero que vocês tenham gostado desse vídeo então, essa é a entrada do aeroporto tinha muita gente ali à espera e que também fez escala comigo saímos de Kelmane tete de tete à beira depois da beira para Maputo então, estávamos à espera do voo que ia para Maputo ai, foi uma viagem muito cansativa mesmo vocês nem imaginam eu pensei que seria algo tipo sair de Kelmane à beira mas foi uma escala terrível tipo viajamos praticamente eu saí de casa às 12 o voo de Kelmane saiu às 14 eu só cheguei às 23 em Maputo então, estava na hora de decolar para Maputo felizmente, eu já estava super cansada já queria ir embora já não vi a hora de chegar em casa e eles serviram aqui com uma comida também que estava super boa nada contra por acaso, gostei da comida do avião desta vez das outras vezes eu não tinha gostado ai, não dava uma coisa interessante mas enfim só para vocês verem viajamos à noite e vocês não estão imaginando quão lindo era essa paisagem de noite uma mil maravilhas tipo, eu não me cansava de reparar para fora tipo, eu tinha vontade de dizer para o avião parar porque eu queria ficar ali só ver aquela paisagem maravilhosa que eu estou a mostrar agora para vocês muito lindo mesmo tipo, você ver todas aquelas luzes de cima parecia meio que tempo de Natal que todas as luzes ficam acesas ai, todas as luzes ficam acesas mas enfim, pronto enfim maravilhense dessa paisagem linda maravilhosa que eu decidi mostrar para vocês e eu espero que vocês assistam com muita atenção porque já, estava muito lindo mesmo muito lindo muito lindo mesmo foi ai em que eu disse que a minha viagem valeu a pena apesar dos apesares apesar dos transtornos causados em mim mas felizmente a viagem curou muito bem chegamos bem e eu amei essa última viagem que era para Maputo então estávamos a chegar no aeroporto Maputo o avião já estava a terar e ai me senti super aliviada por ter chegado mas também queria muito ter passeado mais lá em cima para poder ver mais paisagens lindas e maravilhosas como estavam então pessoal é isso já estamos quase no fim do vídeo e eu espero que vocês estejam a gostar desse vídeo espero que não esqueçam de se inscrever no canal ativar a sua notificação e deixar muito like então o avião atirou estava na hora de descer ai que vontade de voltar não tenho mesmo estava na hora de descer chegamos no aeroporto Maputo e agora eu vou mostrar para vocês um pouco só tipo um pouco do aeroporto Maputo como é que é mais ou menos não todo ele não mas é isso esse é o aeroporto Maputo só para vocês verem é bem maior que o de teto e o da beira nada contra mas é a verdade estava na hora de ir para casa saímos do aeroporto praticamente 22 quase 23 digamos que eram 23 mesmo que saímos do aeroporto e só chegamos em casa 23 quase 0 horas então eu cheguei e fui recebida por essa fofinha maravilhosa linda apaixonante cachorinha fofa enfim pessoal o vídeo de hoje foi esse beijinhos e tchau 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 tchau